Este som é a versão oficial da faixa que se chama 10 anos Saiu uma versão para a net que era apenas um esboço Um gajo gravou com a voz toda ferida Nem sei como é que essa merda foi parar a net Se tiverem esse som deitem fora Ou quem fez upload do som no Youtube Ou não quis o qualquer, apaguem a cena Cena está bosta, era só uma demo Esta é a versão oficial 10 anos 10 anos Ele está não é acabado Este som é dedicado a todos os manos Que estão a dizer que o meu rap está a ficar muito erudito Está a ficar eloquente demais Se querem ouvir rapas burros Hoje são rapas burros Mas não fiquem a ostracizar O nigga quer que explicam mais knowledge O nigga quer que explicam mais ilusão Vai cheirar a poida do teu pai É para sentir a merda de onde tu vieses man Oi, a boa granada Fuck yeah niggas Agora dizem que estou intelectual demais para fazer rap Porque esses putos do hiphop só curtem rap analfabet Desabrocham ao meio da garreta em cada mic aberto Precisava de 17 cérebros para absorver o meu intelecto Os putos tão complexo Manos pensam que é um dialético Que os poveres que envergonham o teu rap predileto Quando ativo o set mental Eu faço surgir o pep verbal Com linhas de rap letal, mordado e insorrecto Eu sou o Moisés Quero vida eterna no Sinai Espero para minha glória como espera um samurai Niggas sabem que é ouvir isso quando a rima enferma sai História de liricismo nasceu no esperma do meu pai E trouxe a quimera para esta nova era A atmosfera cai Vem valete ou esfera em pera no teu wi-fi Valete dilacera sempre que traz a rima moi-tai Abro crateras quando me transformo em super Einstein Sou uma pantera para a tua noiva, nigga Dou-lhe versão fera da Halloween e ela fly, fly Já não é o rap dos teus dreams, é mais um drive-by Eu não rimo para o mainstream, eu faço os zeitgeist Sou a evolução com a emissiva, alerta e inspiração Arrumei tua geração só com maquetes de iniciação Desde 97 que eu sou muito fértil para a competição Eu estou anos de luz, vocês inertes na escuridão Tsunamis em caminho, pensos rappers que eu catrino Não percebes o hipop até estudares o DNA do bambino Viris é o mais felino, categórico e irreparável Serpentino, atómico e libertino Histórico com Dal Pacino Metódico e serpentino Eufórico com destermino Difamas leva estrumo bem grosso com o meu destino Arrumei desde 97 pensou-se que eu não sei fava quem fosse E não deixava sem osso qualquer suíno Fiz tudo aquilo sem esforço até o machete que sentou-se E o sonso e todo em gozo foi genuíno Estudo a força dos movimentos que eu liderei MC como eu só quando eu fizera um filho com a Jean Grey O vinquei a minha marca no hip-hop e ping-pay Mois niggas de moz diriam que teu rap é maninho gay Eu lincho MCs, deixei-vos de saias e babetes Levo as veias em paletes, és cobaia para o meu rap Rime com MCs, tipaz a gaia MCs chegue Não és da leia dos mais líricos só porque baitas o valete E se tu fazes é só wire wire não tem nex Olho ao fire no meu rap sou da Maya till I'm dead Agora és grande porque fumas caia com os teus dreads Tu não caia e eu papar a tua catraia sem efeto Meu rap bate forte desde as olaias ao teu back Se queres raia vem até o cima de Himalayas onde eu rap Eu fiz o meu buzz a espalhar flyers lá no metro E é que os picam mais veneno que manos payam nos project Estatuto é lendário desde Gaia a Budapeste Eles veiam mas eu como-os com papaias e croquetes Insistem para que quanto mais ensaiam ficam eggs Vocês malham no abstrato eu espero que caiam no concreto Saiam desse projecto vão para a praia venda cabs Sobressaiam como o rabo da baia num boom rap Míticos acham que rap é só beats e que rima é coisa boca Então valia a produção da minha pizza na vossa boca Essa ideia só pode sair de uma cabeça ausiosa e oca Se eu mesmo queiras elas dizer ou quer que o barbossa se foda Eu trago a tropa toda deixo a tua cota rota Faço moça dou-te coça tu sabes que um boss não poupa Roube-te a roupa e ponha um mic na mão Rimo com aquela vibração que deixa a tua porca louca Rappers apanham-me na rua perguntam-me se eu tenho bife cochula Nigga eu não te pergunto porque é que tu nem no teu bairro rulas Porque é que os teus paixões curtas e tu saís de quadro pula Porque é que teu álbum vende menos que amigo se tempo de gula Pensa vais procurar rubis no ânus da tua mula Antes que acabes pulso daqui como estugas de nampula Tu não tens pedigree largo ao mic veste lingerie Nigga eu cuspo um bisturi para a tua espinal madula Outros dizem valeta eu espanto-me com a tua notoriedade Mal apareces na TV como é que tens tanta popularidade Porque eu trago o discurso que é gigante à comunidade E as rimas são flores belas que espancam sem piedade Eu compito com o MC só canto para a posteridade Esses rappers são on a B só cantam vulgaridade Suplantam precaridade, transplantam identidade Escambam e encantam um ex com uma sugridade Tô cuspo grosso até a dormir como os niggas desolivais Tu nem sequer sabes cuspi e parece as tinhas de cascais Nigga mostra credenciais e traz a rima bem posta e composta como os mais reais Os verdadeiros tropas e popas são horizontais A gente leva as nossas frotas e genocas dos arçais Propostas para batalhas são idiotas e surreais Porque pós rivais acaba sempre em derrotas e funerais Tu não és rap bro És só uma boca vaga És o Zeca Estão Branco com roupa larga Veste outra farda Nigga se teu flow desagrada Já no futebol eu era oceano Tu eras o gota d'água Sopa amarga Alguém rogou-te praga Teu patrocínio já me ouviu Tens que arranjar outra marca Se é pouco ou nada Nigga tem-te outra vaga Só do props a tua enxora E ela é toda desafurada Louca e depravada Suga o meu pau e fica rouca e engasgada Toda estrangulada Tiro o gadget e digo Go Go Nadia Go Go Nadia Sou o Pai Natal Ho Ho Jata Ho No Para Chama a Pou-Pouca Acaba com isso, vire-se Leva-se ir a sério, man Se vieres à procura de aparato ou stress Chegares aqui sem modos Levas com sapato É melhor que tenham os reflexos Como os osbos Levas com tijolos Segue os protocolos Diga eu estou muito longe Se não enxergas põe binóculos Dizem que é injusto Eu reparto que sou muito mais que um MC Dizem que é injusto Porque parece que sou de outra espécie Se quer justiça Pede adeus Para nos devolver a Mehdi E diz ao Cristiano Para dar o prémio Fifa ao Messi Está reclamado Ele vai pegar Ai eu Eu partido agora só cuspo 100 barras Man E não me venhas dizer que tu és MC Só estás a cuspidos a 6 barras Bro Cuspo 100 barras Para ver se aguentas Man Não quero fazer sons com os niggas da nova escola Trago uns 100 barras Ou ponho outras 100 E embora fumarem estes rappers Man Hehehe Isto é só aquecimento niggas O álbum está quase a chegar O álbum está a ficar stúpido Depois do álbum vou me dar aquele mega concentro No Nigga Bones chega no próximo mês A Damastroro está em linha Canal 50Kis a incendiar os palcos Man Continuem a seguir as dicas MySpace já está com mais de um milhão de visitas O movimento está a ficar grande niggas Vocês sabem da que eu tenho de chegar Man Vocês sabem Um só caminho Virem-se Meu Nigga Um só caminho Virem-se Meus niggas devem ver Man Niggas não são vulgais Man Vocês naquelas situações maradas A amiga da Damastro Bónus Mauro Rest in Peace Victor Billing Beat Records Beat Records Meus do Linhão Niggas lá da Rova Do 6 de Maio Nigga Baby Dog Nigga Gula Sam Shaq NB City Marechal Duas Caras Aza Guedes MC Kapa Capicua Minha Shorty Capacina Condutor Membro Só que é só uma terra Reptile Grã C равно Aza Guuxo Engenhe Passes